Muito bem. Boa tarde a todos. Essa é a disciplina Introdução à Economia, do curso de Ciências Contábeis da Unifes, Universidade Federal de São Paulo, primeiro semestre de 2021. Vou mostrar para vocês a primeira coisa, que é o plano de ensino. Por falar nisso, eu enviei três coisas por e-mail para vocês. O plano de ensino, que você começa a ver agora, a PDF, com os slides da aula de hoje, e um livro, daqui a pouquinho eu vou falar sobre o livro de análise, que se chama Análise Econômica. Então, a disciplina se chama Introdução à Economia. Eu sou o docente responsável por essa disciplina para o curso de Ciências Contábeis. Está aqui o e-mail de contato, que eu já mencionei agora há pouco, primeiro semestre de 2021. É uma disciplina de começo de curso, obviamente, então, por isso não tem nenhum pré-requisito. Então, vamos lá. 60 horas, ou seja, 15 vezes 4, 15 semanas de aulas de 4 horas. As nossas aulas serão através do Google Meet, encontrar através do Google Meet, eu vou sempre mandando antecipado o convite para a aula. Moodle é uma plataforma aí onde a gente guarda os PDFs, todos os materiais do curso, mas eu não estou usando o Moodle, não, eu estou usando ao invés do YouTube e o próprio e-mail, mandando para vocês por e-mail, tá? Muito bem. E do que se trata o curso, né? A emenda, ou seja, os principais conteúdos do curso que a gente vai ver ao longo desse semestre. Bem, primeiro, vários conceitos, fazendo uma introdução à Teoria Econômica durante algumas aulas, depois a gente entra para a microeconomia, depois macroeconomia, tá certo? E alguns conceitos também de outras disciplinas correlatas, que são a economia monetária e a economia internacional. O livro, vocês vão ter, tem 14 capítulos, nós vamos ver um capítulo cada semana. Então, o objetivo é exatamente isso, é uma disciplina introdutória à economia. Então, o objetivo é tentar mostrar para vocês os principais conceitos, os principais ramos da Teoria Econômica, sempre voltado para o fato de que vocês não são economistas, e sim futuros bachareis em ciências contábeis. Portanto, tem para ver aí o interesse da ciências contábeis, os conceitos de economia aplicados para uma pessoa que vocês precisam saber, sendo contadores, que vocês precisam saber de economia. Então, eu tenho sempre ministrado essa disciplina, já faz tempo, né? E a ideia é essa, tentar pensar, não como um economista, mas sim como mostrar o conteúdo para vocês, de forma que vocês possam aproveitar ao máximo dentro da profissão das ciências contábeis, tá certo? Então, essa é a ideia. Então, é isso. Ferramental Introdutório de Análise Econômica para Contadores. Esse ponto. Conteúdo Programático, dividido em três grandes partes, na verdade, a parte 2 e a parte 3 são as maiores, a parte 1 são só duas aulas, essa de hoje e a semana que vem, depois de uma aula de introdução às ciências econômicas, a gente passa aí para uma aula de conceitos básicos, na semana que vem. Já nas próximas, nas seis semanas seguintes, nós vamos ver os principais tópicos relacionados à microeconomia, que é a ideia dos estudos dos mercados, tá? Então, o que a gente vai ver? Oferta e demanda, aplicações da ideia de oferta e demanda, como que o consumidor faz a sua escolha, aí depois a gente passa para o lado da empresa, como que a empresa lida com os custos de produção e se estrutura através de mercados. E mercados, o que a gente fala é justamente um lugar onde as empresas e os consumidores compram e vendem um determinado produto, um determinado bem ou serviço. Então, eles têm estruturas específicas, cada um desses mercados. E depois a gente vai ver o papel do governo quando ele intervém ou relaciona com os principais mercados, tá? O capítulo 8. Então, o capítulo 3 a 8 é microeconomia. No capítulo 9 ao 14, vamos falar de macroeconomia, com algumas pitadas de economia monetária e de comércio internacional, de economia internacional aí misturado nesse meio. depois de uma aula introdutória sobre alguns dos principais indicadores da macroeconomia, que são indicadores de produção, inflação e desemprego, nós vamos ver o sistema monetário e financeiro de um país, macroeconomia de curto prazo, incluindo políticas de governo, depois falar sobre inflação, desemprego e crescimento econômico, aí vamos analisar uma economia aberta, isto é, um país que se relaciona com outros países e troca produtos, né? Troca tanto bens quanto serviços com as outras partes do mundo e troca moeda também, né? Então, a economia aberta é esse o top. E no finalzinho, a gente vai ver sobre como é que um país e uma região têm a possibilidade de crescer economicamente no longo prazo. É diferente quando você pensa curto prazo, tipo alguns meses ou um ano no máximo, diferente quando você pensa no longo prazo, né? 10, 15, 20, 30, 50 anos. Então, a gente vai ver isso daí no capítulo 14, tá? Então, é isso. Temos 14 tópicos, 14 aulas. Na aula 15 vai ser uma aula de, enfim, de fechar, juntar tudo que a gente viu aí e terminar o curso na aula 15. Então, aqui eu faço, coloco o conteúdo programático através das 15 semanas. Só uma pergunta, vocês estão vendo bem e ouvindo bem, eu imagino, né? Isso aí, Bruno. Tá bom. Então, continuando, aqui eu coloco as 15 semanas pra vocês verem. Data principal aqui. Eu acho que não tem nenhum feriado nesses dias que eu marquei aqui. Se por um acaso eu fiz alguma confusão e tem uma dessas datas que seja feriado, então a aula fica para a semana seguinte, tá? Então, sei lá, eu sei que tem um feriado de Corpus Christi numa quinta-feira, em junho, mas na segunda não tem feriado. Aqui, primeiro de maio já passou, então não tem feriado. Julho, fora o 9 de julho, não tem feriado. E agosto, nessas datas aqui, que eu saiba também não. Então, a ideia é ir direto de 10 de maio hoje até 16 de agosto, semana 15, para revisão e discussão final. Então, nesse meio tempo, nessas 14 semanas, a gente vai ver esses vários conceitos aqui e os vários livros, e os vários capítulos do livro Saporto Pereira, que eu vou falar já já. Saporto, sou eu, Pereira é um colega aí de velha data, já vou falar sobre esse livro daqui a pouquíssimo. Então, para hoje, seria o capítulo 1 do Saporto Pereira, tá? Quem não recebeu uma cópia desse livro, me avise, mas eu mandei para todos os e-mails, e para todos os e-mails que tem cadastrado no sistema da Unifesp, tá bom? Me avise se não recebeu. Na semana que vem, o capítulo 2, aí vai vendo aí, cada tema, conceitos básicos do capítulo 2, oferta e demanda, capítulo 3, aplicações de oferta e demanda, capítulo 4, escolha do consumidor, 5, custo de produção, 6, estrutura de mercado, 7, eficiência de mercado e o governo, 8. Aí é micro. Aí começa a macro, produção, inflação, desemprego, 9, sistema financeiro e monetário, 10, macro de curto prazo, 11, inflação, desemprego e crescimento, 12, economia aberta, 13, crescimento econômico no longo prazo, 14. Tá certo? Então é isso aí. Tá certo? São essas 15 semanas, vamos nos... Tem bastante conteúdo. Ah, é, e como eu disse, eu vou ressaltar agora, no final de cada aula, no último slide, eu coloco uma atividade, para vocês fazerem em grupo, tá? Grupos de 2 a 5 alunos, talvez 6, talvez um ou outro grupo, e de grupo de uma pessoa, eu vou pedir para vocês não fazerem isso, para tentar fazer em grupo mesmo, tá bom? É porque faz parte do aprendizado trabalhar em grupo. Bom, e aí? O que mais? Critério de avaliação. Eu tentei começar a falar sobre isso um pouco no começo da aula. Sobre frequência, normalmente a gente tem a frequência de 75%, mas, das aulas, né, mas a gente também está... registra isso no chat. O importante mesmo, avaliação é o conceito cumprido ou não cumprido. Que basicamente é isso. Entregou as 14 atividades, cumpriu. Não entregou, não cumpriu. Simples assim. Tá bom, gente? Bem tranquilo. Quanto à bibliografia, isso aqui é prática, vocês vão ver aí, nos 4 anos da Unifesp, toda disciplina tem bibliografia básica, bibliografia complementar. Bibliografia básica, como o nome já diz, ela é básica, ela é a principal para o curso. E a gente é obrigado a colocar 3 livros, mesmo que você vá enfocar em um ou dois, é obrigado a colocar 3, eu vou enfocar no primeiro lista. que, aliás, chama-se análise econômica, micro e macroeconomia, já está na sua segunda edição, foi revisada no ano passado, e os autores sou eu aqui, Paulo Costa Couto de Sapor, e Carlos Pereira. Enfim, passei para vocês por e-mail, quem não recebeu me avisa. Esses outros dois aqui são livros que tem na biblioteca e que são mais de apoio do que o primeiro. Então, vou focar mesmo no uso do primeiro. E aqui, como bibliografia complementar, seriam livros que há mais, que também versam sobre os assuntos que a gente está vendo aqui ao longo dessas semanas. Então, todos esses aqui, enfim, se alguém quiser usar também, pode até usar para alguns tópicos específicos, mas eu concentraria realmente no análise econômica. Tá bom? Então, basicamente, e é isso, o plano de ensino da disciplina. E agora, vou mostrar o livro para vocês. É esse aqui. Paulo Costa Couto de Sapor, Carlos José Pereira, Análise Econômica, Micro e Macroeconomia. Um livro que já está na sua segunda edição. E aqui está o sumário do livro. Parte 1, parte 2, parte 3. Não por coincidência, o curso de vocês foi estruturado exatamente igual ao livro, certo? Dois capítulos introdutórios, e depois do 3 ao 8, na microeconomia, e na parte 3, na macroeconomia, do capítulo 9 ao 14. Então, recomendo a leitura tendo dúvidas. Me procure, mande e-mail, fale para conversar no final da aula, como vocês acharem melhor. Não deixem as dúvidas ficarem, não. Tá bom? Mas, enfim, está aí o livro. E aqui a gente começa a apresentação de hoje. Eu queria saber se alguém tem alguma dúvida, algum comentário, alguma colocação que gostaria de fazer antes de a gente começar e ver o PDF de hoje. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Porque, às vezes... Tudo certo, Fabíola. E João Pedro, na Carolina. Que bom. Lara, Letícia, Giovana, que bom. Evelyn, vou saber que o pessoal está acompanhando. Então, às vezes eu faço algumas bobagens do tipo esqueço de começar a gravar ou esqueço de apresentar a tela. Faça. Esqueço de apresentar a tela e aí vocês me avisem, tá? Porque sou meio desligado e isso acontece nas melhores famílias. Outra coisa que acontece nas melhores famílias também é, às vezes, no fundo, pega um som de fundo, de, sei lá, um barulho de obra na rua, buzinada, ou um cachorro, o meu cachorro, no caso, o Valentino, que invade sem ser convidado à sala de aula e sai latindo igual maluco. Então, vocês não se estranhem, tá? Se houver uma invasão do Valentino aí, faz parte mesmo, Carolina. Então, espero que não aconteça. A gente vai tentar evitar ao máximo. Hoje a aula vai ser um pouco mais curta, porque até esse capítulo 1, quando vocês olharem lá no livro, vão ver que ele é mais curtinho mesmo. É realmente uma primeira introdução, uma primeira... nossos primeiros comentários sobre a disciplina chamada de ciências econômicas ou economia. Espero que vocês gostem, saiam daqui, ao final de 15 semanas, gostando dessa... desse campo do conhecimento, que não é o principal de vocês, que são futuros contadores, mas, se não fosse importante, nós não estaríamos ministrando esse conteúdo para vocês, né? Então, é importante que o contador conheça como que funciona essa área do conhecimento e como que ele pode ser impactado, né? Então, o meu objetivo nessas semanas vão ser justamente mostrar para vocês a economia, né? Dentro da área que vocês trabalham. Olha, isso aqui é o regimento regimento ou a reitoria de graduação de como que faz as notas, tá? Eu, normalmente, assim, tem a nota, a gente tem que tirar a nota maior ou igual a 6 para ser considerado aprovado, né? E quem tira a nota menor que 3 é reprovado direto. Quem tem uma nota em 3 e 6,9 passa por exame e a nota do exame mais a nota anterior, na média, teria que ser maior ou igual a 6. Tá? E teria. Por que que eu estou falando teria? Porque esse semestre de pandemia, o regimento foi, teve que ser mudado justamente por conta das dificuldades que os alunos e professores também, mas principalmente alguns alunos têm de poder acompanhar via a distância. Então, agora, aquilo que eu falei de cumprido versus não cumprido é o que ficou no lugar. Então, o cumprido é o aprovado e o não cumprido é o reprovado. E como eu mostrei para vocês antes, o cumprido é fazer as 14 atividades, cada atividade que vai ter no final da aula. Tá bom? Aliás, no final da aula de hoje tem uma atividade para vocês fazerem e entregarem em grupo até daqui a uma semana ou 10 dias no máximo. Tá bom? Então, normalmente é assim, eu coloco esse slide e aqui é o programa do curso resumido no primeiro slide. Vocês já viram do plano de ensino, são os 14 capítulos divididos aí em três partes, de introdução à economia, introdução à microeconomia, introdução à macroeconomia, vocês já viram, então podemos ir avante. Bibliografia, também já vimos que o principal livro é o de análise econômica, micro e macroeconomia, o qual eu passei uma cópia para vocês, certo? Os autores são Saporta e Pereira. O principal livro complementar, eu coloco esse do Gregory Mankiew, que se chama Introdução à Economia, nós temos várias cópias lá na biblioteca, mais cópias até do que o meu, na biblioteca, só que com essa pandemia não estamos podendo acessar a biblioteca de qualquer modo, enfim, mas de qualquer modo, saibam que esse aqui é o principal livro complementar ao longo do curso, para quem quiser saber também, se tem alguma coisa além desse que nós estamos usando. Então, estamos usando análise econômica, Saporta e Pereira, tá certo? Então, hoje é, o assunto de hoje é o capítulo 1 do Saporta e Pereira, conceitos introdutórios sobre as ciências econômicas, tá? Após uma breve introdução, vou colocar para vocês algumas definições sobre economia, o que é economia, né? Falar um pouquinho sobre modo de produção, micro e macroeconomia, economia positiva e economia normativa, e a economia inserida, né? E aí a gente conclui a discussão de hoje com a ideia da inserção da economia dentro de outras áreas que são interfaces, que são também bastante importantes no sentido que afetam demais o funcionamento da economia, que é a ciência política e a cultura, tá? De um país ou de uma determinada região. Então, a gente termina com essa discussão, tá? Mas eu vou que a ideia mostrar para vocês aqui o ferramental ou conceitos de como a economia trabalha, mesmo que ela tenha essa influência aí da política e da cultura. Vamos ver. Então, é isso daqui que a gente pretende apresentar hoje. Introdução. Muito bem. Para que estudar economia sendo que eu sou um futuro contador? Tá? Tem aí vários, vários motivos. Poderia pensar em vários deles. Por exemplo, eu sou contador ou o controller, que é o principal contador de uma empresa, o chefe dos contadores. Eu sou o controller ou um contador dentro de uma empresa do setor automotivo. Por que eu tenho que entender economia? Justamente por isso, porque eu trabalho numa empresa que faz parte de um setor da economia e esse setor, inclusive, o setor de automóveis, que é o nosso exemplo, porque ele é bastante importante no estocante de que ele gera bastante valor agregado, bastante valor para as pessoas, gera bastante renda, valores no sentido de produção, produtos que podem ser vendidos. Cada automóvel custa bastante, portanto, tem bastante valor comparado com outros e também é um que gera muito emprego, um setor que gera bastante emprego. então, só aí já tem um motivo para estudar a economia, porque eu estudo num setor, trabalho como contador num setor importante dessa economia. Mas não é só isso, a economia é composta de vários setores, de vários mercados e ela tem um agregado, que é quando você junta tudo, formando a economia da nação, ela também, enfim, tem períodos que ela produz mais, tem períodos que ela produz menos, tem períodos que as pessoas estão mais empregadas, outros que elas estão menos empregadas, olha aí, desde que começou a pandemia, vocês devem ter ouvido pelo menos falar que a economia tem contraído, tem diminuído de tamanho, justamente por conta das possibilidades menores, de gerar, de vender produtos e de contratar pessoas para trabalhar, então, só aí seria motivos importantes para vocês, contadores, terem que estudar a economia, em particular, vocês que estão aí com os 8, 19, 20, 20 e poucos anos, ou mesmo com 30, 40, estão começando a, vão pegar uma boa parte aí desse desenvolvimento do século 21, que tem sido bastante afetado por dois processos mundiais, dois grandes processos que a gente costuma chamar de globalização, de reestruturação produtiva. O processo de globalização, definido de maneira assim, até meio solta, é a ideia de que os países, as suas economias, as suas sociedades, estão cada vez mais ligadas, né, intrínsecamente, uma com as outras. Então, comparado, por exemplo, com o século 20, o período de guerras, ou até período antes das, entre a primeira e a segunda guerra mundial, os países dependem muito mais uns dos outros. Existe bastante fluxo de comércio, de produtos, né, venda e compra de produtos entre os países, também existe fluxo de investimento, ou seja, eu tento comprar ativos, algumas coisas que me fazem poder render, fazer o meu dinheiro render, não só no meu país, mas em outros países também, e também fluxo de pessoas, cada vez mais, não só turista, mas também imigrante, né, que vai morar, ou sai de um país e morar em outro. Então, e os processos de globalização se intensificaram muito no fim do século 20, mas principalmente no século 21, e esse processo de globalização afeta totalmente a economia dos vários países. De muitas maneiras, né, a gente vai ver algumas delas aqui nesse semestre, mas outras também nas outras disciplinas de economia que vocês tiverem. Por exemplo, a ideia de que um aumento na taxa de juros, que é o preço do dinheiro, nós vamos ver depois, nos Estados Unidos afeta o Brasil, afeta a Europa, afeta o Japão, afeta toda a economia mundial. Um aumento ou uma diminuição na taxa de juros, e numa época globalizada, afeta mais ainda. Então, a existência e aprofundamento desse processo de globalização faz com que seja importante a gente entender pelo menos uma ideia, tem uma ideia geral dos princípios econômicos, né? E o outro grande processo é o processo da reestruturação produtiva, que também se deu no fim do século XX e acentuou aí no século XXI. Reestruturação produtiva nada mais é do que a mudança nos padrões de produção que os países tiveram nesses últimos aí 30, 40, 50 anos. Mudança no seguinte sentido, no período também, de novo, pós-segunda guerra mundial, foi possível produzir de um certo modo, de uma certa maneira, e essa era extremamente estável no sentido do que cada país produzia, do que cada país exportava e comprava dos outros. Mas isso mudou muito, muito, ao longo desses últimos anos, de modo que agora houve uma mudança ou uma reestruturação, ou seja, o que era produzido antes num lugar começa a ser produzido em outro. Então, por exemplo, os Estados Unidos, União Europeia e Japão que concentrava a produção de aço no mundo, hoje quem produz aço não é, praticamente não se produz mais na União Europeia e nos Estados Unidos, produz mais em outros países como ainda o Japão, mas também Coreia, Brasil, China e, enfim, em alguns outros países também. Então, nesse sentido, quando você tem uma reestruturação, você tem uma mudança, imagina se eu produzia aço numa cidade que nem Detroit ou Pittsburgh, que são duas grandes cidades americanas que no passado produziam aço, agora não se produz mais aço lá. Ah, que legal, está produzindo agora no Japão, na China, no Brasil, certo? Mas e aquele local? Como que ficou? Como que ficou Detroit? Como que ficou Pittsburgh? Aquelas empresas com portas, com as portas fechadas, alguns bairros onde os trabalhadores moravam, vazios mesmo, cidade fantasma, e tendo que a população da cidade ter que produzir, trabalhar em outros setores, tá? Nesse caso específico, de Pittsburgh, que é uma cidade na Pensilvânia, nos Estados Unidos, aconteceu exatamente isso, fechou quase todas as fábricas de asco, né? E bairros fantasmas foram, né, acabou sendo criado por conta disso. E o governo local teve que reinventar a estrutura produtiva da cidade, pensar agora em desenvolver outros setores. No caso deles, lá eles fizeram uma estruturação, pensando no aumento do setor financeiro. Então, bancos e outros empresas do setor financeiro começaram a crescer mais e contratar pessoas, então agora a economia local, que era baseada no aço, hoje ela também é baseada bastante no setor financeiro. Não só no setor financeiro, o setor de ensino também, tem algumas grandes universidades lá, duas, e, enfim, reestruturação produtiva é isso, quando você tem muitas, né, o que era produzido e os empregos que vinham junto, né, com essa produção, mudaram de lugar ao longo do planeta, não só de um país, dentro de um país, mas de um país para outro. Então, é isso, esses dois processos são muito importantes, mudam a economia de cada região, de cada país do mundo, e aí é importante entender um pouquinho disso, né, porque afeta o seu setor e o seu emprego, né, mesmo você sendo contador. Olha só, então, sendo essa, tendo isso em mente, né, uma razão para estudar a economia, que mesmo no curso de ciências contábeis, eu vou colocar para vocês três definições sobre economia, tá, na verdade, são relacionadas, então, se você pegar essa primeira definição, a segunda, a terceira, é tudo, estão estudando tudo a mesma coisa, tá, se você vai no dicionário de economia do Paulo Sandroni, você vai ver lá que é a ciência que estuda atividade produtiva, então, todas as, todas essas atividades que, de alguma maneira, cria produtos, né, que são bens e serviços, depois a gente vai ver, todas essas atividades estão aqui dentro, né, dentro das ciências econômicas, que é a mesma coisa, eu uso aqui ciências econômicas como, como sinônimo para a economia, tá, ou seja, é a mesma coisa, falar ciências econômicas ou economia é a mesma coisa, então, dentro dessa definição, aí vem o que é análise econômica, tá certo? Análise econômica é, inclusive, é o nome do livro, né, que vocês vão usar ao longo do semestre, e análise econômica nada mais é do que utilizar conceitos e teorias das ciências econômicas para que a gente possa entender melhor, né, e interpretar de maneira mais correta possível os acontecimentos econômicos, tá certo? Então, juros nos Estados Unidos aumentou, como que isso pode afetar o meu setor? aqui no Brasil, bom, aí tem que usar, temos que avançar, e, por exemplo, os juros dos Estados Unidos afetam a taxa de câmbio no Brasil, que é o preço da nossa moeda em relação à moeda deles, né, então, o preço do real em relação ao dólar, que hoje está a 5,20, 5,20 reais por dólar, afeta esse preço, e esse preço afeta o que mais? afeta a inflação, que é a variação dos preços no país, mas também não só isso, afeta as exportações, que é aquilo que a gente vende para fora, e afeta as importações, que é aquilo que a gente compra dos outros países, vocês estão vendo? Então, essa, é importante ter uma ideia de como essas variáveis, essas coisas estão ligadas, porque isso afeta a gente, afeta o nosso setor, nossa empresa, então, a análise econômica é isso, nós vamos ver esses vários conceitos e essas teorias da economia, para interpretar de maneira correta mudanças nos acontecimentos econômicos, está certo? Outra definição de economia relacionada à primeira, é a ciência que estuda como que nós, dentro de uma sociedade, seja brasileira, seja americana, seja japonesa, o que for, gesta ou administra aquilo que ela tem disponível para usar na produção, ou seja, os seus recursos, e note que esses recursos, e eu já coloco a palavra escassos aqui, esses recursos é tudo aquilo que eu tenho disponível hoje para produzir, para produzir tudo aquilo que nós precisamos, essa é a definição de recursos. Os recursos, então, vejam vocês, e mais um detalhe, os recursos são utilizados para eu produzir com um objetivo específico, que é satisfazer necessidades da sociedade. Ninguém aqui sai produzindo, sei lá, por exemplo, essa garrafinha de água à toa, produz água porque é bonita, vou fazer uma garrafa de água e acabou. Eu produzo essa garrafa de água porque ela vai satisfazer uma necessidade da população, no caso, tomar água, se hidratar, porque senão as células começam a se definhar, começam a passar mal, e eu preciso de água, então, eu vou produzir garrafa de água. Então, é isso, todos aqueles recursos que a sociedade tem e como ela faz essa administração desses recursos que são escassos, como a gente já vai ver já. Isso também é uma definição de economia. Então, note que esse conjunto de recursos que a gente tem, a disponibilidade, ela varia no tempo, às vezes é mais, às vezes é menos, então, o que a gente tinha disponível em 1970 para fazer carros e foi diferente do que a gente tem hoje em 2021 para fazer os carros e os automóveis. E por que que os recursos são escassos? Porque, veja você, qualquer coisa que está aí fora, qualquer recurso que a gente possa usar para produzir, não é, não existe uma oferta ilimitada. Mesmo, por exemplo, de uma coisa que a gente achava antigamente que era ilimitada, que é a água, não é. Na verdade, tudo que a gente pode produzir tem oferta limitada, não ilimitada, ou seja, existe limitação de recursos. Por exemplo, vamos supor limitação de que tipo de recurso que existe. Primeira coisa, limitação de pessoas, número de pessoas, quantidade, e a qualificação das pessoas. Então, por exemplo, eu adoraria fazer uma fábrica aí nessa minha cidade, só que essa fábrica precisa de 3 mil pessoas e é uma cidade pequenininha aí de mil pessoas, só aí já não deu a quantidade de número de pessoas. Ou, mesmo que eu esteja numa cidade de, sei lá, 100 mil pessoas, então, eu poderia contratar 3 mil aí, mas eu não tenho mão de obra qualificada. Qualificada significa mão de obra que entenda do assunto, que saiba trabalhar. Então, se é uma fábrica de automóveis, precisa de 2 mil pessoas, então, tem que ser gente que seja qualificada para trabalhar com isso, não adianta querer contratar, sei lá, o pipoqueiro da esquina, o pipoqueiro, ele é ótimo, é uma pessoa que poderia, né, trabalhar no setor automotivo, mas ele, num momento, não tinha qualificação para trabalhar naquilo. Então, ou você qualifica a pessoa, ou então, vai ter uma limitação de recursos, certo? Então, pessoas, mão de obra, recursos humanos, tudo isso é uma primeira coisa, que é escassa, tá? Veja vocês, um país também, países pequenos, que precisa de bastante mão de obra, quantidade de mão de obra pode ter essa limitação, ou então, tenha número de pessoas, mas não tenha qualificação da mão de obra. Isso é um primeiro ponto importante. Recursos naturais, também isso pode ser uma limitação. Vocês sabem, ou talvez tenham ouvido falar, que o Brasil produz vários produtos agrícolas, não só produtos agrícolas, mas vários produtos agrícolas, do tipo soja, do tipo suco de laranja, do tipo açúcar, do tipo café. Esses produtos naturais, né, que dependem da natureza, precisa de área, precisa de recurso natural. Então, nós falamos desse ponto número dois agora, recursos naturais, só que, precisa de uma certa quantidade, para produzir soja, a gente precisa de muita área. Café também, embora um pouco menos, açúcar, laranja, precisa de bastante área. E tem que ter a temperatura adequada também, né? Não adianta eu tentar produzir, sei lá, produzir laranja em um lugar onde a temperatura é menos 50, lá na Sibéria da Rússia, frio ou doidado, não tem como. Então, quantidade de recursos naturais é importante para algumas coisas. Então, por exemplo, o Japão, que é uma ilha pequena, com pouco espaço, mesmo que eles quisessem, eles não iam poder fabricar muita soja lá, porque simplesmente não tem o recurso natural, terra, para isso. O que mais? Quantidade de instrumentos usados na produção. Instrumentos usados na produção, aqui são várias coisas. pode ser uma máquina, pode ser um instrumento do tipo, sei lá, uma chave de fenda, ou uma... enfim, todos os instrumentos que a gente tem aí, tesoura, mas também um computador, ou também um robô. Esses instrumentos são usados na produção, e muitas vezes existem escassez quanto a isso. Algumas empresas têm outras, não têm, alguns países têm outros, não. Então, também, quanto aos instrumentos, também pode existir escassez, certo? E, finalmente, conhecimento técnico e científico para usar naquela produção. Adianta eu ter dinheiro para montar uma fábrica? Posso até ter um milhão de reais aí, um bilhão de reais, que é mais ou menos quanto precisa para você montar uma fábrica de automóveis. chutando por baixo, um bilhão de reais. Eu posso até ter esse dinheiro, mas se eu não sei como fazer, se eu não tenho esse conhecimento, que tipos de robôs que você usa para a pintura, para a montagem do automóvel, como que monta, como que liga o motor, como que liga a parte elétrica, se eu não tenho esse conhecimento, eu também não tenho como eu fazer. Então, você está vendo que conhecimento também é escasso. Então, tem várias coisas. Então, quando eu falo de administrar recursos escassos, é por conta disso. A gente tem que, de algum modo, priorizar o que a gente vai produzir. Por quê? Porque a gente não tem todos os recursos que nós precisaríamos. Seria ótimo produzir tudo no mundo, em cada país. Todo país vai produzir automóvel, vai produzir avião, vai produzir café. Só que não dá para produzir tudo, nós vamos ter que escolher algumas prioridades, porque os recursos são escassos. esse é o ponto. Beleza, gente? Muito bem. Então, se a economia é a ciência que avalia a gestão dos recursos dentro de uma sociedade, como que a gente aloca? Como que eu, então, faço isso, utilizo aqueles recursos que eu tenho, tá certo? Dentro daquela sociedade, para ser produtivo e a gente produzir aquilo que é necessário. Bom, primeira coisa que a gente tem que ver, então, nesse sentido, temos que ver que a definição de modo de produção, tá certo? O que é um modo de produção? É nada mais do que fazer decisões sobre utilização de recurso, quem e como vai executar as várias tarefas para distribuir e utilizar esses recursos. Então, um modo de produção de um país, é isso, vou alocar terra para produzir café, soja, açúcar, suco de laranja, mas não vou produzir arroz, nem trigo. Sabe por quê? Porque arroz eu vou trazer do Paraguai e trigo eu vou trazer da Argentina. aliás, vocês sabiam disso? Que quase todos os pãezinhos que vocês comem aí que usam farinha de trigo, esse trigo vem da Argentina, hoje em dia a gente importa a maior parte da produção da Argentina. Enfim, tá vendo? Essas decisões, às vezes, são, né, de não só dentro do país, mas de coisas fora do país. Eu posso trazer recursos de fora. Então, decidir como fazer todas essas tarefas para produzir tudo que nós precisamos, tá certo? Chama-se de modo de produção. Então, um país, cada país tem o seu modo de produção. O Brasil tem o dele, Angola tem o dele, os americanos tem o dele. Em geral, tem dois grandes tipos de modos de produção. Tá? O primeiro já foi bastante, já foi mais utilizado no século XX. Hoje é bem menos utilizado. E o segundo hoje em dia é o modo mais utilizado para se produzir no mundo, que é a economia de mercado. Mas o que seria uma economia do planejador central? É um modo de produção no qual o governo faz tudo. O governo decide tudo, tudo, tudo sobre o que vai ser produzido na economia. Então, o maior exemplo disso foi a União Soviética no século XX. ela funcionou até 1991 e depois não existiu mais a União Soviética e foi substituída por um conjunto de países. O principal deles é a Rússia, vocês sabem. Mas como que era a União Soviética? O governo produzia tudo e simplesmente alocava todos os recursos na economia. Então, eles produziam automóveis, tinham o automóvel lá, o Lada, não sei se vocês já ouviram falar, o automóvel russo, e tinha, sei lá, a produção de petróleo, aliás, eles têm bastante petróleo lá no fundo do mar deles, lá no Mar do Norte e em outras partes do país. Eles produziam simplesmente tudo e o próprio governo, então, eram empresas estatais, eram empresas do governo, é que decidia quanto que cada um ia produzir e quanto que cada um ia consumir. Também tem isso. Tanto que cada um ia consumir. Então, os planejadores centrais, no caso, o governo, é que ia lá escolher o que toda a economia ia ser feita. Esse tipo de coisa é muito difícil de ser feito ao longo do tempo, porque envolve muito um conhecimento que o governo não tem, em geral. O governo, ele pode saber, até falar, ah, não, vou construir uma empresa de automóveis, mas, como que eu consigo fazer isso de maneira eficiente? Quantos automóveis a gente precisa esse ano? E vão precisar no ano que vem? E no outro? O governo, tipicamente, não tem muita manha de fazer isso. Então, é por isso que nos outros países, lá mesmo no século XX, e quase todos os países hoje, a ideia era de que quem fornecia, quem fornecia todos esses produtos e via as decisões de consumo, era a tal da economia de mercado. No caso, o governo não entra mais como quem escolhe tudo que vai ser fornecido e consumido, e sim, milhares e milhões até de pessoas dentro daquele país é que vão decidir em conjunto como fazer essa alocação e essa distribuição. Então, por exemplo, olha o que eu escrevi aqui, governos, empresas e pessoas. Empresas. A Volkswagen, alemã, ia lá e pensava, vou produzir na Europa? Vou. aonde? Ah, tá, tem uma fábrica na Alemanha, mas tem também uma fábrica em Portugal e na Espanha e com essas três fábricas eu vou vender para todos os países da Europa. Vou montar uma fábrica também no Brasil, não, 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 duas, não, três, o Brasil tem três fábricas da Volkswagen, São Bernardo, Taubaté e São José dos Pinhais, que fica perto de Curitiba. Tá vendo? Então, é uma empresa que decide onde ela vai produzir e aí as pessoas com o dinheiro que elas têm vão lá e decidem, bom, vou comprar um Volkswagen ou vou comprar um Hyundai ou vou comprar um Ford e assim por diante. Tá vendo? E o governo, que tipo de decisão que ele faz? Bom, ele pode fornecer serviços de educação, serviços de saúde, né, alguns serviços de infraestrutura do tipo estradas, aeroportos, então o governo também tem um papel, mas aqui é diferente da economia de mercado que o governo não faz tudo, ele faz algumas coisas, quem faz outras coisas também são as empresas e as pessoas como consumidores, então tudo isso junto é chamado de economia de mercado, então quase todo mundo hoje em dia tem, né, por modo de produção a economia de mercado, mesmo a China que ainda tem uma grande, muito grande influência do governo, ela também é parcialmente economia de mercado, tá certo? Acho que o único país hoje onde o planejador central ainda é forte seria na Coreia do Norte, não confundam com a Coreia do Sul, que é uma grande economia de mercado, aliás, muito grande mesmo, uma ilha, um país pequeno, né, é um grande produtor de automóveis Hyundai da Coreia do Sul, produtor, aqui também, produtor de celulares como a Samsung e LG, que aliás não produzem só celulares, produzem também outros produtos tais como televisão, tablets, navios, sabia que a Hyundai produz navios? Enfim, não confunda, a Coreia do Sul com a Coreia do Norte, a Coreia do Norte talvez seja a única mais típica planejadora central. Então, hoje em dia, o modo de produção é a economia de mercado. Bom, vamos falar de mais uma definição de economia, a terceira, e é relacionada às outras definições, né, e depois desse slide a gente termina aqui a nossa discussão de hoje, tá, como eu falei para vocês, hoje a aula vai ser um pouquinho mais curta, mas essa terceira definição de economia também tem a ver aí com as outras duas, no sentido de que alocar recursos, para poder alocar recursos, justamente, precisam ser tomadas decisões econômicas, sobre várias decisões econômicas, as decisões de investir, por exemplo, vou fazer uma nova fábrica, ou vou aumentar a capacidade dessa fábrica, ou vou fechar parcialmente uma fábrica, ou vou fechar totalmente a fábrica, isso é uma decisão de investimento. Decisão de consumo, né, consumo é quanto que eu compro de uma coisa, esse mês eu vou comprar mais, não, tá, pandemia, então vou comprar menos, vou consumir menos, poupança, poupar, que é a ideia de guardar recursos para ser utilizados no futuro, poupança, então eu posso gastar um pouquinho mais e poupar menos, ou ao contrário, vou poupar um pouco mais, porque eu não sei se eu vou perder emprego e fica faltando dinheiro em casa. E também trabalho, decisão de trabalho, olha, vou parar de trabalhar para estudar, fazer faculdade, ou fazer uma pós-graduação, ou então vou trabalhar mais, ou trabalhar dobrado, tenho meu emprego principal, ainda faço alguns bicos, trabalho de motorista, de aplicativo, por exemplo, para ajudar nas contas, em casa, então essas decisões quanto a trabalho, consumo, poupança, investimento, todas juntas, são as decisões econômicas que as pessoas tomam, e o estudo dessas, de como elas tomam essas decisões econômicas, também é uma definição de economia. A economia tem dois grandes ramos, duas grandes vertentes, que a gente vê aí metade do livro e a outra metade, que são as definições de microeconomia e de macroeconomia. Nós vamos ver em bastante detalhe, tem bastante tempo aí pela frente, mas resumindo a ideia de microeconomia, micro, em grego, quer dizer pequeno, não é? Então, é a economia pequena, ou seja, o que é a economia pequena? é uma economia nos seus setores, ou nos seus mercados, tá? Então, vou falar do mercado de automóveis, ou do mercado de seguros, mercado de financiamento para automóveis, mercado de aço, mercado de tomate, ou supermercados, tá? Então, os seus grandes setores, ou são chamados de mercados. Então, a microeconomia é isso, como que os vários agentes econômicos, dada essa definição aqui anterior, como que os agentes econômicos tomam suas decisões nos vários mercados, dentro dos seus setores. Então, dentro da microeconomia, eu vou querer estudar, por exemplo, o preço e a quantidade produzida no setor automotivo, ou como que o governo afeta esse setor automotivo, ou no mercado de, sei lá, soja, quanto que o Brasil produz, exporta e vende, quanto que ele exporta para os outros países. Então, são mercados, microeconomia. Agora, macroeconomia, macro, em grego, quer dizer grande, é a economia grande, é como, é a economia como um todo se comporta. Então, na macroeconomia, eu não vou pensar no mercado de automóveis ou no mercado de soja, e sim na economia como um todo, ou seja, todo mundo junto vai dar um padrão de preços na economia, todos os setores juntos vai dar um padrão de produção, vai dar um padrão de emprego, um padrão agregado de exportações totais, importações totais, então, essa aqui é a macroeconomia, está certo? Então, micro e macro é isso, vamos esperar aí a micro a partir da aula 3 e a macro a partir da aula 9, está certo? Vamos ver isso bastante. Uma outra definiçãozinha também, para começar a nossa aula de hoje, para introduzir a nossa discussão, é uma discussão entre economia positiva e economia normativa. Economia positiva quer dizer a economia como ela é, e a economia normativa é a economia como ela deveria ser. Então, como assim? Economia como ela é, é a positiva, é a análise da relação entre as variáveis econômicas para a gente tentar entender como ela funciona, como ela é. Então, por exemplo, quando eu falo de olha, se os Estados Unidos aumentar a taxa de juros, a tendência é que haja uma depreciação do real com relação ao dólar. Ou seja, o real vai cair o valor do dólar, vai cair o valor do real e vai aumentar o valor do dólar. Isso aí é economia positiva. Eu estou citando uma teoria econômica que mostra a relação entre juros e câmbio. Está certo? Então, isso aí é teoria econômica pura. Outra coisa, se o Brasil exportar mais, vender mais produtos, o que vai acontecer com a nossa economia como um todo? Vai crescer. Por quê? Porque quando você exporta mais produtos, você vende os produtos, entra dinheiro, que é o pagamento desses produtos que você vendeu para fora do país. e esse dinheiro vai fazer com que a economia fique mais rica, circule mais renda, tenha possibilidade de ter mais empregos. Então, isso aqui é economia positiva. Estou falando das relações e das teorias econômicas, como elas funcionam, é como a economia é. Já a economia normativa, é como a economia deveria ser, aí é palpite. Mas, mesmo esse palpite da normativa, ele é baseado muitas vezes na economia positiva. Por exemplo, alguém pode chegar e falar assim, olha, o ministro Paulo Guedes está pisando na bola, ele deveria, olha a palavra deveria aqui, ele deveria diminuir os juros. Então, eu estou dando um palpite, ou seja, economia normativa, eu estou falando como que deveria ser, como que alguém deveria agir enquanto pessoa, enquanto governo, que pode afetar a economia. Ela deveria ser assim, ela deveria diminuir os juros. Mas, mesmo quando eu dou um palpite, eu uso economia positiva, veja você, por que eu estou dizendo que o Paulo Guedes devia diminuir os juros? Por que? Eu vou lá na economia positiva e falo assim, se diminuir os juros, aumenta os investimentos, aumenta os investimentos, as empresas vão produzir mais e poder vender mais, e aí aumenta a renda e o país cresce. Está vendo? Eu usei economia positiva para dar o meu palpite de como a economia deveria ser. Está certo? Então, por que eu só estou dizendo isso aqui porque no começo é importante colocar essa distinção entre positiva e normativa. Normativa é, olha, o que devia ser, o meu palpite, a minha opinião. Sabe quando, às vezes, eles entrevistam na TV, olha, economista, o que você acha disso aqui? Aí ele vai lá e dá o palpite dele. Ele dá o palpite dele, mas, geralmente, para embasar o palpite dele, ele usa todas as teorias e relações entre variáveis econômicas que a gente vai ver nessas 14 semanas. Ele não fala à toa, ele fala da economia positiva. Portanto, resumo da ópera, é que nós vamos falar aqui sobre economia positiva. Tá bom? Eu vou mostrar para vocês o que influencia preço, o que influencia a quantidade, câmbio, juros, a gente vai ver a relação de tudo isso, em termos de economia positiva. E, finalmente, o último ponto para discutir hoje, da discussão de hoje, é a relação da economia com outras duas áreas do conhecimento, como a ciência política e a cultura, que são bastante importantes. Eu vou falar uma vez só sobre relação entre economia com política e cultura ao longo do semestre. Agora, eu não vou falar mais sobre isso. Por quê? Porque o meu foco aqui é na economia positiva. Eu tenho que mostrar para vocês, futuros contadores, como que essas variáveis estão ligadas e funcionam entre si e como isso pode te afetar lá, no seu trabalho, na sua empresa. Tá certo? Então, para isso, existe uma economia positiva. Existe toda uma teoria econômica que funcionaria, que funciona, melhor dizendo, em qualquer parte do planeta. Lembra que eu falei dos juros e do câmbio? Isso funciona no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, em Zimbábue, em Nauru, em Vanuatu, em qualquer país ou ilha do Pacífico remota. Qualquer lugar do mundo, a economia positiva é essa, são as variáveis que a gente chegou depois de anos e anos e anos, aliás, séculos, para desenvolver toda essa teoria econômica de ver como que essas variáveis estão relacionadas entre si. está certo? Então, essa aqui é a economia que nós vamos ver ao longo do semestre. Mas, o que acontece? Ela não funciona só no, vamos dizer assim, no espaço, no espaço sideral. A economia, ela está aqui no planeta Terra. No planeta Terra, tem pessoas, tem gente. e essas pessoas se comportam e têm modos de agir diferentes de país para país ou de região, às vezes, de região para região dentro do próprio país. Está certo? Então, é a questão da cultura, o modo como o brasileiro se comporta pode afetar essa economia. De maneira diferente de como o indiano se comporta, pode afetar a economia de um outro modo. Está certo? Então, o primeiro ponto que eu quero mostrar para vocês é que a cultura sim afeta a economia, mesmo que existam uma série de relações entre as variáveis econômicas, que são relações mundiais, globais, que foi desenvolvida ao longo dos anos, essa fenomenia positiva que eu falo, ela sofre a influência da cultura local. E cada cultura local é diferente. Por exemplo, o Japão e os coreanos, o pessoal do Sudeste Asiático, têm uma tendência a poupar maior do que brasileiro, argentino, paraguaio, o pessoal da América do Sul, México, os latino-americanos. o modo com que eles usam o dinheiro aqui é um pouco mais parecida com um país como Estados Unidos, que tem uma alta propensão ao consumo e menor propensão a poupar. Já o japonês, não. O japonês e o coreano têm uma tendência, vem da cultura deles, eles querem poupar mais do que, eles são mais preocupados com poupar para usar no futuro do que os latino-americanos. Então, isso é uma variável cultural, está certo? Então, a propensão a poupar no Brasil vai ser menor do que a propensão a poupar na Coreia. Tudo bem. Mas a relação positiva, economia positiva de poupança, investimento, aquela teoria econômica é a mesma. Só estou dizendo para vocês que a cultura afeta a economia de maneira diferente para algumas variáveis de país para país. Está certo? E a mesma coisa política, a ciência política. O que é mesmo ciência política? É aquela ciência que estuda a relação entre poder dentro de uma sociedade de seres humanos. Então, o poder nos Estados Unidos é diferente do Brasil, é diferente na Europa ou em Zimbábue na África ou na Coreia do Sul. Certo? Por exemplo, lá nos Estados Unidos eles têm um sistema político pelo menos desde 1776 que funciona com dois grupos, grandes grupos políticos que estão refletidos nos seus, nos dois partidos, o Partido Democrata e o Partido Republicano. Então, existe até possibilidade de em algumas vezes ter um terceiro candidato na eleição para presidente dos Estados Unidos que vem de maneira independente, mas a cultura deles é tão sedimentada quanto a isso que sempre é democrata-republicano, 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 faz muito tempo. Então, é um sistema bipartidário praticamente na política e isso vai afetar a economia do modo que eles veem a economia o modo que é feita a ação de governo que afeta a economia para quem tem uma política bipartidária. O Brasil tem o que a gente chama de presidencialismo de coalizão, que é o seguinte, é um presidencialismo presidente igualzinho deles, só que nós temos 33 partidos, 33. Então, para você conseguir ter candidatos, tá, tudo bem, nunca mais vai ser muitos candidatos que vão ter chance, vão ser sempre dois ou três, não é, no fim das contas. Pois é, mas para você conseguir fazer uma coalizão política que saia um ou dois candidatos ou três que tem mais chances, é muito diferente que a dos Estados Unidos. Esses 33 partidos, alguns deles são muito, muito pequenos, né, outros, talvez uns quatro, cinco, uns oito partidos são um pouco maiores em termos de, né, de número de políticos, de número de pessoas que eles representam. Então, a ciência política aqui no Brasil tem um modo bastante diferente de ver do que nos Estados Unidos. Isso vai afetar a ação de governo na economia de uma maneira bastante diferente. Por exemplo, o jeito que o governo, a gente elabora políticas de governo para afetar a economia aqui é muito diferente de lá. Tá certo? O que mais? É basicamente isso que eu queria dizer, é que a relação, a única vez que eu vou mencionar aqui ao longo do semestre, essa relação ou influência é que áreas fora da teoria econômica como ciência política e cultura afetam a economia como um todo, tá? O ponto é isso, é que diferentes países têm diferentes culturas e diferentes sistemas políticos que podem afetar a economia de maneira diferente, tá certo? É que nem esse exemplo que eu dei aí da taxa de poupança, mas da eleição presidencial e políticas de governo afetam a economia. Mas, eu vou assumir que, apesar de política e cultura influenciarem a economia, apesar disso, vai existir um conjunto de relações econômicas que são universais, vamos dizer assim, quase que universais, que é a economia positiva, que é a economia como ela é. Então, pode ser Obama, pode ser Donald Trump, pode ser Bolsonaro, pode ser Lula, pode ser uma terceira via, sei lá quem, juros nos Estados Unidos, se aumentarem, vai mudar a taxa de câmbio do real para o dólar, vai afetar. Esse juros, o aumento de juros nos Estados Unidos vai afetar outras coisas também, vai afetar as exportações, as importações, independente dessa política e dessa cultura, que é importante, eles afetam a economia, como eu disse, mas a teoria econômica como um todo que a gente vai ver ao longo do semestre permanece uma, tem o seu jeitão próprio, que é teoricamente universal. Tá bom? Bom, é isso aí, pessoal, não sei se alguém tem algum comentário até agora, antes de eu falar dessa atividade final, para vocês entregarem, alguém tem algum comentário, uma colocação, alguma dúvida? há comentários aqui na mensagem do Google Meet, tem duas perguntas aqui. Ah, tem duas perguntas no... Aqui no Google Meet, eu posso dizer? Ah, tá, é, ah, tá, deixa eu só ver então, Leonardo, Caio, Certo, vamos lá, tem duas perguntas, o Gabriel está perguntando aqui se a Venezuela pode se encaixar como economia centralizada. Pois é, sim, um pouco, talvez, mais, talvez bem menos do que a China, e certamente menos do que a Coreia do Norte, porque a Venezuela também, depois da mudança política que eles tiveram nos últimos anos, primeiro com o Hugo Chaves e depois agora com esse presidente atual, eles fizeram um sistema mais de planejamento central, mais socialista, e a economia socialista, enfim, tem uma ideia de fazer o planejamento central. O problema é que os outros setores, qual a diferença com a economia de mercado, é que os outros próprios setores avaliam quanto que vai ser a produção e as pessoas, quanto que elas vão consumir, e isso a Venezuela não tem conseguido fazer mais ou menos como o planejamento central da União Soviética dos anos 50, 60, 70 e 80. Então, acaba sendo um sistema meio misto, o governo produz petróleo, porque o grande produto lá na Venezuela é o petróleo, e aí sim vende, produz e vende para o mundo o petróleo, e com esses recursos eles tentam aí, enfim, fornecer pelo menos os serviços de governo, mas os serviços do mercado privado, eles até aumentaram algumas empresas produtivas, produção de governo no local de empresas que antes eram privadas, mas muito, muito, muito menos do que a União Soviética no século XX. Então, o que acabou acontecendo na Venezuela é uma, um certo desabastecimento, fica sem os produtos, muitos dos produtos eram, inclusive, importados de países como Estados Unidos e Europa, e agora eles não estão mais tendo, então acaba tendo uma subprodução, produzindo num nível menor do que a economia precisaria. Então, não sei se faz sentido, o que eu quero dizer é basicamente é isso, que Venezuela seria um tese na economia socialista, então seria um planejador central, só que ela não tem a capacidade, não consegue fazer isso, fazer o planejamento e a produção dos outros setores que acabaram saindo, que eram privados ou importados ou produzidos na Venezuela, e agora o que acaba acontecendo é que fica uma produção sub, um número menor do que a Venezuela precisaria. Então, mais ou menos isso. E a outra pergunta do Caio, né, Caio Antônio, partindo do pressuposto que a oferta é capaz de criar sua demanda, a demanda pode ser considerada como um recurso escasso, visto que a demanda do mercado pode cessar, seja por obsolência do produto ou por qualquer outro motivo. Então, demanda, a gente vai ver a definição de demanda nas próximas aulas, mas basicamente a ideia de procura, né, o quanto que as pessoas querem consumir, e a demanda está mais relacionada àquilo que eu falei de satisfazer uma determinada necessidade. Vamos conceituar tudo isso direitinho? Por exemplo, existe uma demanda por água, tá? Então, essa demanda aqui, em cada país ela vai ser mais ou menos, não vai ser igual, certamente. É um recurso escasso o produto, a produção, mas existe uma certa demanda também, né, uma certa procura naquele país. Então, a demanda e, aliás, demanda e oferta elas vão ser determinadas em conjunto, depois a gente vai ver isso, né, através do sistema de preços das coisas e também dos custos dos vários produtos. Então, por exemplo, essa garrafa aqui, a água ela pode ser mais escassa num lugar que nem Israel, porque falta água mesmo para você produzir e colocar nas garrafinhas e talvez seja mais barato num lugar como o Brasil porque tem bastante água sobrando. Então, basicamente, a oferta é capaz de criar sua própria demanda, eu não sei se a gente pode partir desse pressuposto não, viu, Caio? Porque, enfim, às vezes a demanda tem a ver mais, a demanda tem mais a ver mesmo com a necessidade do produto e não com a oferta. Então, você pode criar um produto, vai, olha, eu criei esse celular aqui e se esse celular fosse criado em 1950, talvez fosse legal, mas talvez as pessoas não tivessem demanda por isso na época ainda, talvez eles não tivessem a necessidade e que acabou sendo criada depois, por quê? Porque a demanda do telefone fixo, que era ter um telefone na sua própria casa, foi sendo substituída por a seguinte ideia, não preciso ter o telefone fixo em casa, eu preciso, na verdade, que o telefone me acompanhe, vá junto comigo, está certo? Então, tem isso também, eu vou introduzir mais uma complexidade aqui, só para confundir, para deixar mais difícil a coisa, que é a questão da tecnologia, essa demanda aí, mesmo que ela exista, se não existe a tecnologia ainda, nada pode ser feito, então, o telefone celular só pode ser feito quando foi criada uma possibilidade de manter o telefone, mandar o sinal de telecomunicações pelo ar, e não só por cabos, porque o telefone fixo é isso, você mandar o sinal do telefone por cabos, quando conseguiram mandar o sinal de telefone pelo ar, aí foi, essa tecnologia, no caso, permitiu com que o telefone celular pudesse ser criado, antes disso, não, por exemplo, outra coisa também, a demanda por redes sociais, aí, que vocês usam hoje, de uma maneira fácil e corriqueira, coisas como WhatsApp, ou como Instagram, Twitter, isso daí só foi possível por conta de algumas outras tecnologias que foram surgindo ao longo do tempo, inclusive, aumento da banda larga, tá, há uns 20 anos atrás, já existia a possibilidade de criar uma rede social, e criou-se a primeira rede social, foi o tal do Orkut, né, mas era muito difícil, na época, você ter, por exemplo, mandar videozinhos, ou coisa que o valha, porque não tinha as tecnologias ainda, né, a banda era muito curta, não conseguia mandar a banda larga, os sinais de vídeo, quando você tem uma banda muito curta, com a possibilidade de mandar banda larga pelo ar, aí sim se tornou possível mandar vídeos, né, e aí isso possibilitou a criação das redes sociais, porque Instagram, YouTube, são essas redes que precisam de bastante banda larga, né, então, então tem isso, a oferta, ela não é criadora da própria demanda, não, a demanda tem a ver com satisfazer necessidades, tá, uma necessidade que pode existir numa época ou não, hoje, todos nós temos necessidade de se comunicar usando o celular, mas essa demanda, essa necessidade, era satisfeita de maneiras diferentes no passado, tá, antes, a gente usava, sei lá, televisão, telefone fixo, e aí, há mil anos atrás, o pessoal usava, né, sinais de fumaça, né, então tem vários modos aí de se comunicar, variando aí ao longo do tempo, vocês têm mais alguma dúvida? A Eve me pergunta também se a economia de mercado também pode ser chamada de economia autorreguladora, é, autorregulada é mais ou menos, tá, demanda, economia de mercado, ela é uma economia que tem esses milhões de agentes econômicos interagindo, de um certo modo ela é autorreguladora, eles mesmos se regulam, porém, precisa da intervenção, depois a gente vai ver isso lá, no Falem Microeconomia e Estrutura de Mercado, precisa do papel do governo para regular alguns setores, sabe certo? Vocês vão ver depois disso, por quê? Principalmente aqueles setores que tem poucos empresas por algum motivo, tá, então, se tem uma empresa só para fornecer água, qualquer lugar que você vai ver, ou, ou então, imagina você numa praia meio distante, meio que só tem um cara, um cidadão que vende água, ele é um monopolista, tá, ele só ele que vende água, então, de vez de pagar três reais nessa garrafinha aqui, ele vai falar assim, ah, então, não tem muita água, aqui é difícil de trazer, sinto muito, vou cobrar dez reais, aí você fala louco, tá, tudo bem, é uma situação de mercado ali específico na praia que a garrafinha está custando dez ao invés de três, tem essa situação específica, mas o que eu quero dizer é que numa, numa, certos setores, isso daí pode ser estrutural, pode não mudar ao longo do tempo, então, vamos supor, para produzir automóveis, se eu tenho só três empresas produzindo automóveis, ou então, se eu tenho na minha cidade três postos de gasolina só para fornecer o álcool, esses fornecedores podem chegar e falar assim, hum, eu vou utilizar dessa situação para botar o preço um pouquinho mais alto, para isso eu preciso de um regulador, então, você viu que a autorregulação não funcionou aí, tem que ter alguém regulando, no caso, o governo, uma agência, uma agência, que depois a gente vai ver, quando a gente fala de estruturas de mercado, vai ter que entrar e agir regulando o mercado, em geral, é sim a autorreguladora, mas tem instâncias aí em que o governo tem que fazer esse papel de regulador, tá, e aí a Evelyn também pergunta essa ideia do presidencialismo de coalizão, isso daí não é um ponto específico da análise econômica nossa, mas eu estava só dando um exemplo, comparando os Estados Unidos com o Brasil, de que, de que eles têm sistemas políticos diferentes e impactam a economia do Brasil e dos Estados Unidos, respectivamente, de maneiras diferentes, tá, então o presidencialismo deles é bipartidarismo mesmo, no máximo, um candidato independente, então você vai ter que escolher entre esses dois, três, aqui nós temos 33 partidos, como que vai sair candidato, toda vez vai sair 33 candidatos à presidência? Não, eles fazem coalizão entre esses partidos, Evelyn, para ver quem vai se lançar candidato, quem tem mais chance, né, e mais, e aí, mas você vê, né, é muito mais dividido o sistema político, enquanto lá, praticamente, dois partidos, às vezes um candidato independente, aqui a gente tem muitos, e, enfim, vai, o sistema político aqui vai ser diferente, portanto, vai afetar a economia de maneira diferente. Muito bem, vou agora interromper, terminar a gravação da aula de hoje. toda hora de hoje. Obrigado. Obrigado.